Não é para almoçar não? Que boba tu já chegou na hora de assistir no site? Para que? Essas mameladas de bosta? Tu é fome? Não tem bosta nada Quem é que tu está dizendo que não tem que lavar o feijão não? Não pode não Por que não pode lavar o feijão? Vinha para cá, vinha para aqui Os pés morrem Hã? Os pés, se lavar feijão, os pés morrem Os pés morrem? Morrem todo dia Oh bicho, cada dia que passa tu vem com uma mentira diferente para ir para casa Que mentira da festa é essa? Não é nada Olha, que feijão bonito galera, deixa eu mostrar para vocês aqui ó Lavando, né? Para cozinhar Lava não, menino Lava, bestão Lava não Tu vai para onde? É? Onde tem as galinhas ali para eu comer Não, daqui a pouco as galinhas foram tudo simbóia Casaram aí cadacar com galas e desabar Fomos morar lá no pé da serra Eu deixo querer que a bosta coma todas essas gotas Como é? E não come nem o ovo aqui Não come nem o ovo? Não A porta da redeira ali tem quase 80 ovos Aonde? Olha ali Mentira da festa Tu quer que eu rabuscar? O que? Para tu ver O que? 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 Não Sai daqui O que? 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 Digo Tá vendo? Tu tá vendo? Sai daqui �abora Beleiro Tem que ter cuidado com a essa Apenas Tem que ter cuidado Na minha roça Já tem mim Tem, tem Tem não Te não Tem não Que último 0, aumento Terá a tombeira velha a Então com a panha Ahn Que dói Que dói Fique cozinhado. Ahn! 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 Dá para o bicho da festa. Ahn! Olha. Papai, é de mim. Não joga aí não, que depois eu vou ter que empanhar, homem. E aí? Olha. Eu trouxe para tu também. Bota isso aqui dentro. Eu trouxe para tu, ó. Mi bonito, ó. Olha, sadinho. É mesmo, é mesmo. Ahn, eu trouxe para tu. Para idoso. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Isso aqui é para quem não tem dentro. Olha. Olha o que eu trouxe. Aqui, ó. Para você comer. Essa daqui é a do idoso. Essa daqui é a do adulto. Essa daqui é a sua, que é a branca. Sabe por quê? Porque aqui ela está molinha. Aí você morde. Como com sabo de tudo. Não, não com sabo de tudo não. Porque aqui é o mi. Você não tem dentro. Aí essa daqui é dura para você comer. Essa daqui é molinha. Aí sapecou você, ó. Não, 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 não. Não é não? Não, deporou. Olha. Ai, papai. Amarça o bicho da peça. Tá com inveja porque não tem. Não tem nem não. Ai, pai, para. Galera, o nosso mi está começando agora. Não tem muito mi. Não, não tem não. A gente começou hoje. Comecei a achar uma espiga hoje, umas perdidas. Olha o galera do Brasil inteiro. Hã? Quando quiser buscar o mim, tá... Tá com um saco. É? É. Aí então eu fico essas coisas que não tem. Nossa, esse tipo está cheio de mimadura. Está começando agora o mi, né? Dá aqui, ó. Posso ver como é que eles estão? Estão branquinhos ainda, ó. Eu tirei assim, tirei essa daqui que eu achei perdida no meio de um rebanho. Um rebanho? Aí eu trouxe umas duas sardinhas para ele, porque ele é banguelo. Banguelo é uma peste. Ah, pode mordar aqui? Uhum. Boa tarde. Ele tem presa mesmo, mas só que aqui quanto mais mole, melhor o mi pra ele, né? Ó. É, é mesmo. Ó o cheiro, ó. Cheiro do sertão. Tu é doido! Não, não vou lhe dar não. Ó. Agora combina. Olha, combina. Combina ou não combina? Feijão verde. Com o mi. Com o mi desse assado na brasa. Com o feijão verde. Em cima do feijão assim, quando você realmoçar, ó. Não é bom mesmo. Hã? Não é bom. Não é bom? De bem que tu comia isso aqui? De galinha. Você cozinha o almoço, né? Aí assa a bicha na brasa. É. Depois você pega a faca. Galera, você que não comeu aí que você é da rua, se quiser fazer o teste, fala aí pra você dizer que não é bom. Você pega, assa ela na brasa. E traga o saco. Bota o almoço. Pessoal do... Traga pra quê? Aqui, pra você. Você bota o almoço em vocês, aí assa ela na brasa. Depois... Tira o carro acima do... Se você não puder levar, eu levo nem rabudo. É? Você vai levar. Rabudo vai servir pra nós andar agora. Rabudo e a burra. Por quê? Que a gasolina tá cá. E agora eu vou botar pra cá da minha burra. Passageiro, 1,50. Barato. Só um quilo de mil. Não dá não. Dá, homem. Eu não quero cinco quilos por vez. Aí, lembrando pra vocês, deixa eu terminar aqui pra ensinar pra galera. Como é? Posso terminar? Botou o almoço. Assou ela. Corta com a faca em cima assim, ó. Um mil todinho pra vocês verem. É bom demais, ó. Michenco? Assado, cavalo! Corta... Corta... Ei, agora é doce. Ó. Rabudo filha de rapariga, fome da pele. Doce que nem mel. Comi com sabobo. Hum. Cara da rapariga mastigando misto, vê? O meio é bom, homem. Hum. Pê, pê, pê. Isso aqui é uma saúde. Hum. Que de uma erva besta da pele. Ó. Olha só a filha mangana, ó. Quer dizer que tu nunca comeu? Não. Tu nunca comeu, gente? Hum hum. Tu nunca comeu? Não. Após você não era menino não, viu? Quer morder? Sim, sim. Morre. Aí ó, ó. Nordestino é assim, papai. Ó. Hum. Hum. Tá comendo o leite do milho, ó. Ó. Só que não mata. Só que não mata. Ó. Tá, tchau. Tá bichinho que dá. Daquinha filha de rapariga. Hum. Aí, pera aí. Não, fui teto, amor. Bora. Olha. Para. Xiu. Fechou, papai? Escreve no canal, compadre, deixe na peça para só escrever. Meteu o dedo, depois o vazio inteiro, explodiu e vendo o pessoal de Serrinha, de Mirandiba, tá com... Quatro sacos para encher de milho. Ah! Tem milho ainda não, rubu. Aí tem você. Valeu, a gente estava postando vídeo no canal aí por causa do... Da internet estava caindo e é isso aí, voltou ao normal. Vamos ver se nós continuamos postando os vídeos aí, né? É. Valeu. Valeu.